Vou pela estrada que serve pra nada Tentando achar o jardim Tão misterioso quanto o abandono que tenta agir sobre mim Contra a corrente do rio Vou tentar escapar de ter e ter e ter mais Vivo um andarilho na pele de gente Não vou tentar explicar A minha conduta não serve, amigo Pra tentar lhe agradar Se não somos normais E a estrada curvou Bem na hora certa E foi assim que te encontrei, meu amor Sua palavra vazia Não adianta de nada No vale sombrio a morte é só uma escada No vale sombrio a morte é só uma escada Vou pela estrada que serve pra nada Tentando achar o jardim Tão misterioso quanto o abandono que tenta agir sobre mim Contra a corrente do rio Vou tentar escapar de ter e ter e ter mais Vivo um andarilho na pele de gente Vivo um andarilho na pele de gente Não vou tentar explicar A minha conduta não serve, amigo Pra tentar lhe agradar Se não somos normais E a estrada curvou Bem na hora certa E foi assim que te encontrei, meu amor Sua palavra vazia Não adianta de nada No vale sombrio a morte é só uma escada No vale sombrio a morte é só uma escada No vale sombrio a morte é só uma escada Escola de nada Certo Não adianta de nada Não vá para a morte é só uma escada Não vá para a morte é só uma escada Certo